O terror esse ano nos surpreendeu e nos presenteou com vários filmes irados, alguns bons e outros nem tanto. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os bons, pelo menos nesse, né? É um top 5 dos filmes que mais fizeram você se segurar na poltrona, seja no cinema ou no sofá da sua casa. O rai alternativo está no ar! Um dos filmes que mais dividiram opiniões no público foi o filme A Bruxa, que apesar de ter sido lançado ano passado lá nos Estados Unidos, a Kim veio só esse ano em março. Nova Inglaterra, ano de 1630. William e Catherine levam uma vida cristã com suas 5 crianças, morando à beira de um deserto intransitável. Quando o filho recém-nascido deles desaparece e a sua colheita falha, a família se transforma totalmente em outra. Por trás de seus piores medos, o nosso poder natural se esconde no bosque alado. O filme, ele explora o terror psicológico como há muitos anos a gente não via. É interessante a preocupação deles em usar o inglês arcaico. Dando veracidade a uma época onde a fé e as superstições eram válidas para toda uma vida. Aquela sensação de isolamento e temor pelo que pode acontecer a qualquer momento. Aquela trilha sonora que faz com que seu coração acelere e sua espinha congele. É coisa de outro mundo. O filme inteiro, ele foge dos padrões, dos clichês. Está no final daquilo que a gente viu lá. Estava curtindo muito mais aquele clima de subjetivo. Claro que isso não estraga o filme. Porque apesar daquele final, ainda assim você pode ter um milhão de interpretações. Quem me segue nas redes sociais, ou pelo menos assiste meus vídeos no canal, sabe o quanto que eu gosto de filmes do estilo Sharknable. Mesmo porque filmes de tubarão hoje em dia, bem feitos, é a coisa mais difícil que se encontra. Até chegar a nós, águas rasas. Nancy é uma jovem médica que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Para desnoviar um pouco, ela vai surpar em uma paradisíaca praia isolada. Onde acaba sendo atacada por um enorme tubarão. Desesperada e ferida, ela consegue se proteger temporariamente em um recife de corais. Mas precisa encontrar logo uma maneira de sair da água. Então isso seja fácil de nada. A locação com certeza é uma das primeiras coisas que você vai notar. Na realidade, poucas as cinas foram gravadas realmente na praia. Porque na maioria foram gravadas dentro de uma piscina enorme. O filme é curto e eficiente em sua atenção, como há muitos anos não se via, desde a época de tubarão. O tubarão mete medo mesmo. Ao mesmo tempo que o tubarão da medo dá um certo incômodo. Porque no início da trama, a intenção do tubarão estar lá é pelo fato de ter uma baleia no meio do mar morta. E ele está comendo os restos dela. Beleza, encontra a mina, vai tentar comer a mina. Não conseguiu comer a mina, volta a comer a baleia. Mas aí ele fica nesse vai e vem o tempo todo. Como se o tubarão simplesmente fizesse isso por diversão. Ah, eu quero matar a pessoa ali porque eu estou com raiva dela. Umas sininhas forçadas e o final é um pouquinho risível. Mas no momento da tensão ali que você está assistindo o filme, você não presta muita atenção. Só depois você vai parar pra pensar e falar, tipo, meu, que final é esse? Tudo o que o filme Guerra Mundial Z tem que torcer, o trem de Busan, ou conhecido aqui no Brasil como Invasão Zumbi, que nomezinho, não? Conseguiu fazer dando um baile e mostrando como o filme de zumbi devem ser feito. Só que Wu e a sua filha Sohan embarcam no Expresso KTX, um trem rápido que os levará de Seul para Busan. Mas durante a viagem, o trem é invadido por zumbis e mata vários tripulantes e outras pessoas. Enquanto o KTX está indo em direção a Busan, os passageiros têm que lutar por suas vidas contra esses elementos. Apesar de relativamente longo, quase duas horas de duração, que é muito para um filme de terror, o filme passa voando. O filme passa praticamente inteiro dentro de um trem, o que seria muito tedioso. Mas na verdade, a ação é frenética. A maquiagem e os efeitos visuais são mega realistas. E o sincronismo de todos os zumbis em cenas é alucinante. Principalmente quando estão um em cima do outro atropelando, montando em cima, como se fosse um monte de formiguinhas, exatamente com um único objetivo, a destruição humana. Sabemos que a tendência em filmes só-coreanos, cenas mega melodramáticas, arrastando cenas. O chato é que pode acabar quebrando o pouco o clima, né? Principalmente nas cenas finais. Ah, é um chogorô que você não tem noção. Sou muito fã de filmes de monstros. E seria o ponto difícil achar um filme bem estruturado com esse tema. Mas em Monster veio com uma grata surpresa. Também a gente não poderia esperar menos vindo do diretor de Os Estranhos, né? Uma mãe pega a estrada com a filha no meio da noite por conta de uma emergência. Elas acabam atropelando um estranho animal. E apesar de não ter se machucado, não conseguem seguir viagem. Logo, ela percebe que existe algo terrível no meio da chuva. O filme não é só bom em nos entregar um suspense digno, como também nos entrega um drama de primeira. A química entre as atrizes que interpretam a mãe e a filha é algo absurdo. Destaque para a atriz Mirim aqui, olha. A gente tem que ficar de olho nela, viu? Que ela conseguiu carregar o filme praticamente inteiro nas costas. Fazer do monstro algo mais do que físico foi crucial para a trama. Como em cenas em que a câmera aponta diretamente para a floresta e te deixa meio cego, tentando enxergar e te imaginar onde poderia estar o teu monstro. Você passa o filme quase inteiro imaginando como deve ser um monstro e quando mostra, não é bem aquilo. Na verdade, dá a impressão que eles quiserem fazer uma homenagem àqueles monstros dos anos 80. Eu acho que foi uma homenagem, né? Porque... Don't Breathe ou então O Homem das Sombras é um tipo de filme que realmente não te deixa respirar por um só minuto. Três adolescentes escapam de roubos perfeitamente planejados. Mas quando eles estão prestes a realizar seu último treino, assaltar a casa de um senhor cego, o jogo muda. Os jovens estão encarcerados e precisam lutar por sua vida quanto a um piscopapa cheio de segredos. Ele é do tipo de filme que todo fã de terror adora. É intenso, é violento, a ação é prolongada o filme inteiro, além de ser claustrofóbico no nível hard. Aquela sequência inicial da invasão da casa é uma das cenas mais realistas e invasivas dos últimos anos, te dando a sensação de realmente estar lá com eles, invadindo a casa. A fotografia é fria, escura, sombria e o destaque principal vai para a edição de som. Cada ruído, cada respiração é notada de forma primordial. Como quase sempre, o final sempre deixa a desejar. Dá a impressão que o diretor quis fugir daqueles finais mais sombrios, mais tensos, mais depressivos. Optando pelo... No final tudo acaba bem, ou então pior ainda, ano que vem a gente se vê por aí. Para mim, esses foram os cinco filmes que mais se destacaram esse ano. Poderia falar sobre Invocação do Mal 2, Quando as Luzes Se Apagam, que apesar de tudo eu não gostei muito desse filme. Mas muita gente gostou. Mas eu quero saber de você. Quais são os filmes que mais se destacaram esse ano no terror? Comente aqui embaixo para a gente saber. Se curtiu, dá um like aqui, compartilha com seus amigos, siga a gente nas redes sociais, ou deixa de se inscrever no nosso canal, para que você seja um dos primeiros a saber os nossos vídeos. e acesse nosso site www.orranctradativo.com.br Muito obrigado e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí